Fala prevencionista, tudo bem? Hoje eu quero falar um pouquinho sobre argumentos e contra-argumentos. É, na época de rede social, é muito comum você comentar publicações de outra pessoa. E também é importante você conhecer de argumento e contra-argumento, até para você trabalhar na sua própria empresa mesmo. Porque vira e mexe, alguém vai te dizer alguma coisa e você precisa saber como responder. E existem algumas armadilhas na argumentação e a gente vai estar falando desse vídeo curto aqui. Eu publiquei esses dias uma imagem e na imagem é escrito um texto falando sobre que a punição não é a melhor forma de atuar na segurança, porque a punição estimula o medo e a punição faz com que o punido, ao invés de adquirir autorresponsabilidade para poder se cuidar, o punido acaba adquirindo o medo. E aí vieram várias pessoas comentar, evidentemente já esperava por isso. E tem argumentos do tipo, por exemplo, um cara escreveu assim, o tete-a-tete, falar na frente da plateia é um mundo lindo e maravilhoso. Vai para o sol, líderes não gostam da nossa presença, ameaça de mortes, etc. Então quer dizer, a pessoa que comentou esqueceu o objeto da discussão e partiu diretamente para um confronto pessoal. Olha, na frente da plateia é lindo, mas vai para o sol. E olha que líderes não gostam da nossa presença, ameaça de morte. Se eu estou falando justamente para não punir, para evitar o medo, como é que você vai ter ameaça de morte? Você vai ter ameaça de morte justamente quando você parte para o outro caminho, que é a punição, que é a da advertência, suspensão, demissão por justa causa. Isso sim pode dar ameaça de morte. Mas quando você fala em abordagens mais assertivas, que é o que eu estava falando na publicação, na conscientização e não aplicação de medo, que é a punição, a pessoa vem com uma dessas. Então é um argumento totalmente inválido. Outro argumento que apareceu foi, eu tenho 16 anos de trabalho na área de segurança e eu sempre fiz assim, treinamento e punição. Tá, você tem 16 anos. E quer dizer que porque você tem 16 anos e sempre fez assim, é o certo a se fazer? Isso não faz o menor sentido, principalmente na área de segurança, que a gente, às vezes a gente é contratado para ser o primeiro técnico de segurança de uma empresa. Aí você chega na empresa, tem um cara lá que já tem 10 anos naquela atividade, sempre trabalhou sem EPI e sempre fez gambiarra. Aí você chega para ele e fala, olha, você precisa mudar, trabalhar com gambiarra não é bom, pode ter acidente. Ele fala para você, mas eu sempre fiz assim. Ou seja, o profissional que está usando isso está usando exatamente o mesmo argumento que se fala contra a própria segurança de trabalho. Eu sempre fiz assim. Não é porque uma pessoa sempre fez assim que é o certo a se fazer. Às vezes a pessoa sempre fez assim porque não tinha aparecido uma nova forma de fazer ou porque ela não se deu a oportunidade de aprender algo novo. E é terrível. Quando a pessoa para no eu sempre fiz assim, eu tenho X anos de atividade, ou seja, eu sou experiente, ela imediatamente está dizendo que você não é experiente ou pelo menos que ela sempre fez assim e assim é o certo a se fazer. E ela nunca vai parar para ver o outro ponto de vista, para tentar enxergar com os olhos de outra pessoa e não vai evoluir profissionalmente. É triste. Esse tipo de argumento é triste. Tem gente que parte para outro argumento que é isso na teoria funciona, mas na prática não. Esse é um outro argumento também muito ruim. Porque sempre que você escreve alguma coisa na internet, você está falando de teoria. Isso é óbvio. Não tem como você colocar a prática na internet. Você sempre vai estar falando de teoria. Você vai ter um texto escrito com alguma teoria. Mesmo que naquela teoria você explique uma prática, aquilo é uma teoria a respeito da prática. Não vai ser a prática em si. Porque não dá para você colocar a prática num texto, numa imagem. Não é verdade? Então também não faz o menor sentido. E esse profissional que fala sobre isso, ele esquece o outro lado da questão, que é toda boa prática vem de uma boa teoria. Então se a pessoa não se permite observar outras teorias, ela não vai ter uma boa prática. Toda boa prática vem de uma boa teoria. Então é lógico, a gente está falando na internet, sempre vai ser de teoria. Mas você pode aprofundar. O que seria mais produtivo fazer então? Se a pessoa está desconfiando que aquela teoria é sem nenhuma base, ela pergunta, tá, mas então, além do mais que você diz nessa publicação, o que mais eu poderia fazer para atuar sem punição? Ou às vezes ela poderia apresentar o trabalho dela. Olha, na minha empresa acontece XYZ. Como você acredita que eu poderia atuar sem punir o trabalhador? Por exemplo, na minha empresa os trabalhadores não gostam de usar protetor auditivo. Como você acredita que eu poderia fazer para atuar sem punir o trabalhador? Não seria bem mais assertivo fazer assim? Mas não, a pessoa já chega falando, não, isso na teoria é uma maravilha, mas na prática, no chão de fábrica não funciona. Como é que não funciona? Como é que você sabe? Não é porque você nunca viu funcionar na sua empresa que aquilo não existe. Então, é uma pena. Profissionais assim, eles ficam estagnados no mercado, eles não dão a chance de observar o outro lado, eles estão fechados em si mesmos. Não crescem, não evoluem. E é uma reflexão para a gente, né? Quando a gente vê uma coisa dessa, eu fiquei pensando, será que eu também sou assim? Será que em algum momento eu também fiz assim? Eu fechei as portas para o novo, para uma nova forma de fazer e fiquei centrado apenas na forma como eu faço? Será que eu já fiz assim alguma vez? Será que eu sou assim? É sempre bom a gente estar refletindo sobre o nosso próprio comportamento, porque é a única coisa que a gente consegue controlar, né? Eu não consigo controlar o que as outras pessoas comentam nas minhas publicações. Eu só consigo controlar o que eu mesmo penso e a minha reação a respeito disso. E a minha reação sempre é essa aqui, né? De refletir, né? Refletir e pensar no outro lado da moeda. E de novo, toda boa teoria, toda boa prática vem de uma boa teoria. Ter uma boa teoria é fundamental. E segundo, quando a gente fala de argumentos, o ideal num argumento é você argumentar a ideia e não você atacar a pessoa. E não você dizer, não, eu tenho muita experiência, eu sempre fiz assim e pronto. Esse tipo de argumento deixa você estacionado no seu lugar, acomodado e aí você não vai se questionar e aí você não vai questionar as suas práticas e você não evolui. Enfim, uma reflexão que a gente pode e deve fazer, na minha opinião. Como estamos argumentando? E segundo, será que a gente tem aberto as portas para ver outros pontos de vista? Ou será que eu sempre penso que da forma que eu faço é o certo e pronto, não tem outra forma de fazer? Reflita e a gente se vê em uma próxima oportunidade. Reflita e a gente se vê em uma próxima oportunidade. Reflita e a gente se vê em uma próxima oportunidade.